Pesquisa realizada pela Embrapa mostrou que o cultivo de plantas de cobertura em rotação ou sucessão com o algodoeiro pode aumentar a produtividade em até 30% em comparação com o sistema de monocultivo do algodão. Saiba como isso foi possível. No Brasil, o algodão geralmente é cultivado em rotação ou sucessão com a soja. Em algumas regiões, como o Cerrado da Bahia, após a colheita da soja, normalmente não se cultiva nada no período de entre-safra. Como os restos culturais da soja se decompõem rapidamente, o solo fica desprotegido no período até a semeadura do algodão. Uma estratégia para produzir matéria seca para a semeadura direta do algodoeiro após a cultura da soja é o cultivo de plantas de cobertura em segunda safra. Entre as alternativas estão braquiárias, crotalária, feijão guandu, milho, sorgo e milhito. As plantas de cobertura, além de produzirem grãos ou forragem na segunda safra, têm a função de produzir palha para a semeadura direta e proteção do solo, deixando-o menos exposto à erosão. A palha também reduz a perda de água por evaporação, melhorando o desenvolvimento do algodoeiro. As plantas de cobertura podem melhorar a qualidade de um solo como esse, que foi preparado de forma convencional, primeiramente protegendo contra uma possível erosão. Em função do preparo desse solo e do revolvimento e da desagregação das partículas, esse solo vai ficar totalmente sensível à possível erosão por ocasião de alguma chuva. A biomassa das plantas de cobertura produzidas nesse local vão servir como uma proteção contra uma possível erosão por ocasião de alguma chuva forte. E também a biomassa produzida sobre a superfície desse solo vai servir como uma proteção contra alguma possível compactação das gotas da chuva. E as raízes dessas plantas de cobertura também servirão como um amarramento desse solo, possibilitando também uma proteção contra uma possível compactação em função da reorganização das partículas para o advindo das chuvas. Outros efeitos positivos das plantas de cobertura sobre a qualidade do solo são o aumento da matéria orgânica e a melhor estruturação ao longo do perfil do solo. Algumas espécies, como as leguminosas, também melhoram a fertilidade do solo através da fixação biológica de nitrogênio. E a decomposição de toda essa biomassa também vai liberar, vai disponibilizar matéria orgânica para esse solo, melhorando a questão da parte de fertilidade desse solo. E todos os nutrientes presentes na biobassa dessas plantas de cobertura também servirão como uma melhoria da qualidade de fertilidade desse solo. E a particularidade também de algumas plantas de cobertura, como as leguminosas, que têm o potencial de fixação biológica de nitrogênio, também inserir nitrogênio no sistema, melhorando também, ainda mais a parte da fertilidade desse solo. O uso contínuo de máquinas no preparo convencional de solo forma camadas compactadas, que dificultam o trabalho das raízes em busca de água e nutrientes. As plantas de cobertura com sistema radicular mais agressivo ajudam a descompactar o solo. A planta de algodão é muito sensível a solos compactados. Então, as camadas compactadas, a raiz do algodão ao chegar, ela vai desenvolver lateralmente, não aprofundando no solo e, consequentemente, absorvendo menos água e nutrientes. O nabo forrageiro e o feijão guandu são boas opções para romper camadas de solo compactadas. Então, aqui a gente tem o guandu, que é uma planta de cobertura e ele foi sebeado no início do ano. E aqui a gente vê o potencial dessa espécie para penetrar a raiz no solo, as raízes pivotantes, e que vão descompactar o solo. É uma forma de descompactação biológica que tende a propiciar melhor infiltração de água e melhor desenvolvimento da raiz do algodão e de outras culturas que vêm em sucessão a esse guandu. Já as gramíneas, como as braquiárias, os panicuns e o milheto, são aliados importantes para melhorar a estruturação do solo e fazer a ciclagem de nutrientes das camadas mais profundas para a superfície do solo. Então, aqui a braquiária russiziense, a gente vê que a raiz é uma raiz fasciculada, ela é diferente das raízes das dicotiledôneas, diferente da raiz do guandu, que são bem mais profundas, e ela não tem um poder de descompactação do solo tão bom quanto as raízes pivotantes. Mas ela tem um efeito estruturante do solo na camada mais superficial, até 20 cm, em função do entrelaçamento das raízes e a decomposição, que vai melhorando, ano após ano, a estruturação do solo. E além dessas raízes finas, que estão a maiores profundidades, absorverem nutrientes da camada mais profunda e disponibilizando esses nutrientes com a decomposição mais na superfície do solo, onde vão estar as raízes do algodão, da soja, do milho.